Hoje o vídeo é muito importante, vou falar hoje com a galera aí que anda de bicicleta, anda de carro, entendeu? Que tem família, que gosta de passear, né? Deixa eu tirar uma paradinha aqui. Gosta de passear com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, aí precisa de encher pneu, né? É a coisa mais triste do mundo se parar um carro no local, ou você tá viajando com a sua família, o pneu do seu carro amanhece vazio, entendeu? É um produto muito bacana, muita gente já conhece, mas muitas pessoas ainda não conhecem e vai ser novidade pra muita gente. É um produto muito legal, que tá chegando no mercado agora, que tá chegando pra revolucionar, galera. Tendo em vista a criminalidade que tem aumentado bastante, e não é nada agradável você ficar com o carro parado na estrada, esperando um socorro, beleza? Porque aí você vai notar que, geralmente é assim, né? O cara vai lembrar que existe subsalente quando o pneu fura, não é isso? Vai lembrar que o pneu tá descalibrado quando ele murcha, não é verdade? Nós brasileiros temos essa grande deficiência. Então a gente vai falar sobre um produto hoje que vai revolucionar, já tá revolucionando o mercado, mas muita gente ainda não conhece. E eu tô aqui pra agregar valor, galera, pra trazer conhecimento de forma bem objetiva, bem humilde, pra vocês aí que tá seguindo a gente, que tá no canal com a gente, beleza? Fica comigo aí que eu vou falar sobre um produto muito legal, que vai... Com certeza, se você não conhece, você vai ficar impactado, beleza? Fica comigo! Basicamente, basicamente, isso aqui é um... Já viu os carregadores de celular? Os power bank, né? Power bank, power... Não se fala power bank, power bank, bang bang. Bom, seguinte, isso aqui é basicamente um carregador de celular, só que gigante. Ele serve... A potência dele é de 300 amperes. Pra você ter ideia, a nível de comparação, a bateria de um carro, ela tem... Por exemplo, de um Fusca, tem 45, 50 amperes. De um carro mais automático, um pouquinho mais luxuoso. Por exemplo, um Civic, né? Tem 70 amperes, 80 amperes, mais ou menos. Existe carro até com um caminhonete com 90 amperes. Bateria de caminhão já tem mais um pouquinho, acho que 100 amperes por aí. Então, essa peça aqui, pessoal, essa peça aqui é um carregador. Na verdade, o pessoal fala que ele é um auxiliador de partida. O que é isso? Isso é uma bateria, beleza? É uma bateria... Uns falam que é carregador, outros falam que é power bank, outros falam que é um auxiliador de partida. Quando o seu carro, por exemplo, você tá num hotel e de repente ficou 4, 5 dias num hotel, Esqueci uma luzinha do carro acesa. Quando você vai chegar no carro e a bateria tá descarregada, essa peça vai salvar a sua vida. É muito massa, galera. Vou mostrar aqui, ó. Tudo aqui é ao vivo, pessoal. Você liga esse cabinho aqui, ó. Você liga esse cabinho aqui, ó. Nessa aqui, você vai abrir uma tampinha aqui. Beleza? Abre um tampinha aqui e liga esse cabinho. Ligou esse cabinho, ligou no positivo e negativo da bateria, você pode dar até 50 partidas no seu carro com essa peça. Beleza? Ah, Vicente, você é uma peça normal, só serve pra isso? Não, galera. Isso aí é uma das situações. Bom, isso aqui já pode salvar a sua vida, tá? Você tá parado numa situação que a bateria descarregou, você vai lá, dá uma chupetinha, o carro pega e você sai de onde você tá. E vai procurar um socorro. Bom, o pneu do seu carro que descarregou, murchou, né? Vaziou, desculpa. Aí, essa peça, essa maletinha, isso aqui é uma maletinha, galera, ó. Olha que legal. Ele vem numa maletinha, tá vendo? Com vários produtos. Um dos produtos é o seguinte, você tem um carregador de um compressor de ar. Esse compressor de ar aqui é o compressor do pneu do seu carro. Você vai ligar no cinzeiro do seu carro, ou na elétrica, ou em alguma parte elétrica. Aqui tá um botãozinho que você liga e desliga e você vai encher o pneu do seu carro, beleza? Bom, não para por aí. Aqui você vai ligar ele e você tem também lanterna. Você tem lanterna nesse carregador aqui, ó, nesse auxiliador de partida. Olha que legal, pessoal. Olha. É muito top. Isso aqui é um produto que vai revolucionar, beleza? Além disso, você pode carregar com todos os tipos de celular, porque ele tem 300 amperes e tem uma chavinha aqui que você muda aqui em cima, que você pode colocar para carregar notebook, que é a faixa aí de 19 volts. Você pode carregar outros aparelhos com menos voltagem, com 16 volts. E você pode carregar também com 12 volts, aparelhos com 12 volts e aparelhos com 5 volts. Na verdade, a maioria dos celulares por aí é mais ou menos isso, 5 volts, mais ou menos 5 volts. Uma amperagem aí de 3 a 6, 7 amperes. Então ele pode carregar todos os tipos de celular. Você pode descer na chavinha, botar a chavinha aqui na menor, na menor potência de voltagem possível para carregar o celular, beleza? Porque não pode muita voltagem do celular, você pode queimar ele. E aí você carrega o celular. Todos os tipos de celular. Ele vem também com os cabinhos. Quando você compra ele, ele vem com os cabinhos. Cabinho de iPhone, cabinho de aparelhos da Samsung. Que chama-se os V8, né? Cabo V8, cabo tipo C e cabo iPhone. São os 3 mais usados hoje no mercado. Então ali, além dele tirar você, fazer chupeta na bateria, até 50 chupetas ele faz na bateria. Ele tem lanterna, se você já não tiver lanterna à noite, beleza? Você pode, tem duas saídas de USB aqui, ó. Você pode carregar o seu celular, qualquer tipo de celular. Você pode carregar dois celulares ao mesmo tempo. Você pode carregar notebook. Ele tem várias opções. Se o seu notebook, o cabinho que vem original aqui, ó, dele, não der no seu notebook, ele vem também com um adaptador, ó. Ele cabe em qualquer notebook. A adaptação aqui é universal. Galera, eu sei que vocês vão ouvir falar muito desse produto aqui, né? Isso aqui é um auxiliador de partida. É, eu gosto de falar carregador, né? A chupeta. A gente, a gente que é um pouquinho mais antigo, eu não sou tão velho não, galera. Mas a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente pode falar as coisas mais práticas, né? Mas tecnicamente falando, isso aqui é um auxiliador de partida, entendeu? E você pode comprar ele, tem a opção de você comprar ele, é... Só ele, só essa peça, ou você pode comprar a maletinha. Nós aqui da loja, nós temos a maletinha pra vender completa. Você pode comprar só ele, dependendo do local que você mora, você vai pagar aí de 200 a 300 reais. E a maletinha completa, com o compressor de ar, com os adaptadores, os cabinhos de celular, Aqui tem um carregador também de... pra você carregar ele na energia quando a bateria arriar. Isso aqui é uma fontezinha de 5 volts e 2 amperes. Só pra você carregar ele, você vai deixar ele 6 horas carregando, ele fica 6 horas carregando. E você pode usar ele um mês inteiro, dois meses. Porque ele aguenta 50 chupetas que você pode dar em bateria por aí. Você vê um colega parado numa garagem, em algum lugar que você passou de carro. Você tem ele no seu carro, você pode botar até no bolso. Se você tiver bolso na calça, você vai lá socorrer a pessoa, cara. Com um aparelhinho desse, olha que legal. Então ele, um aparelhinho desse hoje, dependendo do local que você mora... Eu sei que o preço de loja física, tá galera? Aqui é a loja que a gente trabalha. Você vai pagar aí de 250 a 300 reais. Mas uma maletinha dessa completa hoje, tá na faixa de 550 a 600 reais, mais ou menos. Em loja física, beleza? Pra quem gosta de comprar produtos na loja física, é a melhor opção. Nós também vamos ter ele na nossa loja virtual. Vou colocar ele também lá, porque vai bombar esse aparelho, cara. Esse aparelho aqui ele vai bombar. Então esse é o aparelho que eu tinha que mostrar pra vocês hoje, pessoal. Que eu fiquei impressionado, porque... A gente que vem de nave, vem lá de baixo, né? A gente sempre, quando a gente é uma situação bem inferior, sempre teve carro velho, carro com problema, bateria que descarrega. E aí a gente sempre teve que empurrar carro, trocar, dar chupeta em carro, trocar a bateria, mexer em arranque, mexer em alternador. O alternador não tava funcionando, carregando a bateria e tal. Então a gente entende um pouquinho dessas coisas. A gente aprendeu na marra, lá na prática, por causa da situação, um pouquinho dessas coisas de carro velho, de carro antigo, beleza? E eu fiquei impressionado com essa peça, porque é uma peça que além de tirar você da rua, qual é a chupeta que você pode dar do carro, né? Auxiliando a partida do carro, na primeira partida, ele tem outras utilidades muito interessantes. Tem a lanterna, você pode carregar todos os tipos de celular, você pode usar ele como fonte de alimentação pra notebook, pra TV box, alguns aparelhos aqui de outras voltagens, entendeu? Pode carregar até dois celulares ao mesmo tempo. Então é um aparelho que... Eu aconselho o seguinte, todo mundo que tem um carro hoje, todo mundo que tem um carro, principalmente que gosta de viajar, não, quem viaja tem a obrigação de ter um aparelho desse, beleza? Pessoa que tem um carro e gosta de viajar, principalmente com a família, tem que comprar um aparelhinho desse, beleza? Se você quiser depois o nosso endereço da nossa loja, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui da loja, e o link desse produto aqui pra você comprar direto na loja, o preço tá mais acessível. Eu não vou falar o preço aqui, porque fica uma questão fora de ética, tá? A gente trabalha ainda com loja física. Não pretendo continuar muito tempo com loja física, tá, pessoal? Porque, graças a Deus, a nossa loja na internet, ela tá caminhando bem, e eu tenho outros projetos na internet também, que vai me tirar da loja física, que é o grande sonho da minha vida hoje. Era um grande sonho ser dono de loja, hoje é um grande sonho sair da loja. Então a gente tem fases, né? O ser humano tem fases. E eu tô passando a minha fase aqui pela loja, mas eu agradeço muito a Deus por ter estar esses três anos atrás de um balcão, atendendo as pessoas. Eu tive muitos altos e baixos, né? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. A gente tem as nossas qualidades e as nossas deficiências. Então, até quero deixar registrado aqui que se por acaso eu atendi alguém de forma errada, ou de forma ineficiente, com pouca qualidade, eu peço meu perdão porque eu não sou perfeito. Entendeu, galera? Não sou perfeito, não sou um cara 100% perfeito, mas tento ser 100% honesto, que é o que interessa de verdade. Deficiência a gente vai ter, todo mundo vai ter sempre na vida. Mas fica aqui a minha dica pra vocês, pessoal. Adquira esse produto. Esse produto é simplesmente fantástico. Um dos melhores produtos hoje pra família, pra quem gosta de viajar, quem gosta de carro. Pra família hoje, pro bem-estar social da sua família, a nível de segurança, você tem que ter um produto desse na sua casa pra carregar no seu carro. Principalmente quando você for viajar, beleza? Eu agradeço aí a atenção de vocês aí, ficar comigo o vídeo. Peço que vocês compartilhem. O canal tá crescendo, eu agradeço a Deus pela vida de cada um que segue a gente. A gente faz um trabalho bem de divulgação, com muito amor, com muito carinho. Na intenção mesmo de trazer conhecimento, de agregar valor na vida de cada um. Quem não se inscreveu, pode se inscrever no canal, compartilhar o canal pra quem que você gosta, ou pra alguma pessoa que também tenha carro, que seria uma novidade saber desse produto. E é isso aí, pessoal. Se puder deixar o like no vídeo, também eu agradeço. Muito de coração por cada seguidor que a gente tem aqui no canal. Forte abraço. Tô sempre ligado com vocês, toda semana trazendo uma novidade pra vocês, diferente de uma da outra. E que Deus abençoe a todos. Beijo no coração, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.